Imagina só a seguinte situação, se sua moto for roubada ou furtada e durante o sinistro, durante o roubo ou furto, a pessoa que levou a sua moto, sei lá, bate a sua moto ou então detena a sua moto inteira, mas a seguradora encontra a sua moto ou o que sobrou dela. Será que nesse caso a seguradora vai te indenizar desses danos decorrentes do roubo ou furto ou será que não, eles vão te entregar a sua moto e se vir aí, é isso que sobrou dela, passar bem. Já se perguntaram sobre isso? Vem cá então que no vídeo de hoje eu vou contar como que uma seguradora se portaria nessa questão, principalmente se tratando de suhai, que é a seguradora mais comum, digamos assim, entre os motociclistas. Vem comigo! Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje para falar sobre seguros. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Day, comando esse canal que fala de moto e viagens, que são dois assuntos que a gente ama. Então se você também ama moto, ama viagens, aqui com certeza é o seu lugar. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da sua família, você também. E ultimamente, tem tido muito bafapá nas redes sociais a respeito de seguros. E foi justamente sendo atingida por um desses posts, né, a respeito de seguros, que pintou essa dúvida. Se por acaso acontecer de levarem à Atena, será que o meu seguro, ele me indenizaria no caso de um, sei lá, de uma avaria que aconteceu com ela durante o ato de roubo curto? Ou será que não? Será que isso ia ficar por minha conta? Não sabemos. Então eu fui fazer o quê? Eu fui conversar com o Renan, da BNP Futuro Seguros, que é uma corretora, mas que na verdade, eu falo que é muito mais do que isso. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho melhor da BNP Futuro pra vocês. Mas eu fui perguntar pro Renan, porque às vezes a gente lendo o contrato, lendo a fólice, enfim, a gente não entende assim com tanta facilidade o que tá escrito lá. Então vamos supor que eu tenho o seguro de roubo e furto contratado pela Suhai. Como é que ela procederia nesse caso? A pessoa levou minha moto, depenou minha moto, ou então, sei lá, bateu minha moto, enfim, aconteceu alguma coisa e minha moto foi danificada durante o roubo e furto. Mas eu só tenho o seguro de roubo e furto. Neste caso, quando a Suhai pegar a sua moto, recuperar a sua moto, eles vão avaliar, né? Eles vão fazer toda a vistoria na sua moto e vão avaliar se os danos na sua moto são maiores ou menores que 75% em relação ao valor da sua moto na tabela FIP. Se for menor que 75%, sinto muito, isso não corresponde à perca total. Então, isso que sobrou da sua moto, você vai ter que bancar o conserto dela sozinho. Agora, se esses danos procedentes do sinistro aí, quando a sua moto foi encontrada, por conta do que aconteceu, por conta do roubo e furto, se esses danos forem maiores, 75%, em relação ao valor da sua moto na tabela FIP, isso corresponde a uma perca total. Então, nesse caso, você vai sim ser indenizado no valor total da sua moto, de acordo com o que foi contratado, né? Mas, normalmente, é o valor total da sua moto baseado na tabela FIP, mesmo que você só tenha contratado roubo e furto. No meu caso, a minha moto, eu gosto de fazer aquela cobertura a mais, que é roubo, furto e PT. Porque, o caso do PT, não é só... Eles me indenizam se tiver PT, não só nesses casos de roubo e furto, mas também se, sei lá, eu estiver pilotando a moto, acontecer de eu dar PT na moto. Então, nesses casos, eles me indenizam também. Então, eu preferi contratar esse tipo de seguro. Aliás, já conta aqui para mim nos comentários, que tipo de seguro é a sua moto? Qual cobertura a sua moto tem? Que eu quero saber. Fiquei curiosa. Aí, isso é o nosso RAI, tá, gente? Então, menos que 75% dos danos, já era. Você cuida da sua moto, partiu, sua moto está aqui, adeus. Mais que 75% em relação à tabela FIP, considera perca total. Então, sim, eles vão te indenizar desse valor, tá? Agora, a gente tem outras seguradoras. Tem, por exemplo, a Toffi Marini, tem a Porto Seguro, a Allianz, que, nesses casos, são seguros mais completos, digamos assim. Eles têm outros tipos de cobertura. E eles têm a questão, eles trabalham com a questão de franquia, como é no seguro, normalmente, de carro. Então, se acontecer esse caso de roubo curto e a sua moto for encontrada, mais de 75% dos danos também funciona da mesma coisa que a Suhai. Perca total, eles te indenizam no valor em relação à tabela FIP. Se for menos que 75%, você pode optar por pagar a franquia, né? Tem ali o valor da franquia, você paga a franquia, eles consertam a sua moto e te devolvem ela inteirinha. E eu achei super interessante trazer isso para vocês, porque, justamente, como eu disse no começo, muitas vezes a gente tem dúvidas. E, às vezes, ler a policy ali não é esclarecedor o suficiente. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas em relação a seguros, se vocês tiverem alguma sugestão de temas relacionados a seguros, deixe aqui nos comentários, porque vão ter outros vídeos aqui falando a respeito de seguros para vocês. E eu vou consultar sempre com a melhor fonte, que é a BNP Futuro. A BNP Futuro, como eu disse para vocês, começa que o link deles está aqui no box de informações. Então, se vocês precisarem de qualquer informação, vocês podem entrar em contato com eles por aqui. e eles são muito mais do que uma corretora de seguros. Eles também te dão todo o apoio, mesmo antes de você comprar a sua moto. Ah, sei lá, estou em dúvida entre uma R3 e uma Ninja 400 e eu quero o que desempataria a minha decisão entre as duas é saber o valor de seguro. Vai lá com a BNP Futuro, que eles vão fazer esse orçamento para você te dar esse tipo de consultoria, mesmo antes que você contra a sua moto, para te dar esse auxílio, para te ajudar nessa decisão. E eu sempre falo, e isso não é segredo para ninguém, que o seguro da minha moto é surrai, mas eu fechei sim por meio, por intermédio de uma corretora e eu acho isso super importante. Porque quando a gente realmente precisa do seguro, é que a gente vê o quanto burocrático pode ser você levantar todos os documentos, você entrar com o processo de indenização, enfim. Então, se você tem uma corretora intermediando isso, você fica muito mais tranquilo, principalmente nessas questões de a gente realmente precisar de seguro. Segura é uma coisa que a gente paga, mas a gente não quer usar, sabe assim? Mas se precisar usar, é importante a gente contar com alguém de muita confiança para fazer isso. Então, sempre vocês me perguntam alguém que eu possa indicar, então eu vou indicar para vocês a BNP Futuro. E aí, curtiram esse vídeo? Sabiam dessa informação? Conta aqui para mim nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e esse vídeo termina em 3, 2, 1.